Neste espaço, não há margem de erro. Gosto do rigor, gosto da disciplina. Já faz parte da minha vida. Estaremos preparados. Os três grandes entram nas quatro linhas. Se tiver que ser, é arrebaçar as mangas, analisar, trabalhar. Eu estou em completa sintonia. O encontro está marcado. Grande área. Quinta-feira às 23h, na RTP3.